Mais amor menos recalque nesse baile Que eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da Leste Mandou pro recalque, vai tomando Que eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da Leste Mandou pro recalque, recalque, recalque Vai tomando Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai, desacreditou de mim Agora segura, eu tô suando Você tá na pendura, você só quis o meu mal, me veio na pior E riu quando eu tropecei, seu pesadelo tá de volta Você temeu quando eu cheguei, da tua cara eu tenho nojo Da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra vai mais que um tempo, essa te deixou de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira, e aqui é o meu lugar Doou parar de indireta pra mim Você quer que eu te dê ibope, valeu, mas não tô afim A foto no meu Instagram, você curtiu sem querer Fala mal, mas adora, curte meu jeito de ser Ai, não tenho dó, não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu passo de nave, eles sempre tão a pé Mas amou menos recalque, é Eu vou de ornete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mas amou menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Tá ligado que eu não brinco, quem odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou de ornete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mas amou menos recalque, sai do pé, morre pra lá Mas amou menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Que eu vou de ornete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mas amou menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Vai tomar no cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai Desacreditou de mim? Agora segura, eu tô suave Você tá na pendura Você só quis o meu mal, me veio lá pior E riu quando eu tropecei Seu pesadelo tá de volta Você temeu quando eu cheguei Da tua cara eu tenho nojo Da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra vai mais que um tempo Essa te deixou de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira E aqui é o meu lugar Tu ouve parar de indireta pra mim Você quer que eu te dê ibope? Valeu, mas não tô afim A foto no meu Instagram Você curtiu sem querer Fala mal, mas adora Curte meu jeito de ser Ai, ai, não tenho dó Não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu basto de nagra E eles sempre tão a pé Mas a mão é um recalque Eu vou de onete de Amarok 20 mil cruzeiros pra gastar Mas a mão é um recalque Sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14 Tá ligado que eu não brinco Quem odeia o recalque Agora vou te dar um grito Eu vou de onete de Amarok 21 mil cruzeiros pra gastar Mas a mão é um recalque Sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14 Mas 7 é 21 da leste Mandou pro recalque Vai tomar no grito 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 Tchau, tchau.